O mundo já capi de suco, assumiu o da população, assumiu o da população, o mundo já capi de suco, assumiu o da população, assumiu o da população, o mundo já capi de suco, assumiu o da população, o mundo já capi de suco, assumiu o da população, assumiu o da população, Ação, amor, ou da montura, me bendito com os braços. Na ponte de Pagabobas, caú, amore, o tempo de força, voz e luto. Na ponte de Pagabobas, caú, amore, o tempo de força, voz e luto. Na ponte de Pagabobas, caú, amore, o tempo de força, voz e luto. Obrigado.